Este vídeo está sendo feito em apoio com a Taverna Nerd História. A Taverna fica em Florianópolis, no bairro da Trindade, bem perto ali do terminal do T3. Ela é uma loja, sério, incrível, muito confortável, muito da hora, tem de tudo, né? Vocês podem jogar todos os tipos de jogos, card games, board games, tem vários formatos de Magic onde vocês podem jogar, tem o Commander, tem o Modern que é toda quarta, na quinta tem o Pauper e o Legacy, né? Inclusive eu sempre tento jogar o Pauper dessas quintas, sempre que possível eu estou lá. Onde foi também streamado, vocês estão vendo aí o King of Pauper, eu aí gravando e streamando os campeonatos. Tem o pessoal que também vem jogar casualmente. A loja tem diversos produtos da melhor qualidade, também tem shops e tem alguns dias que eles fazem alguns eventos temáticos. Isso aí é uma parada muito legal que a loja tem e eu recomendo demais aí vocês na localidade perto de Florianópolis conhecer. Eu vou deixar os links na descrição aí pra vocês poderem acompanhar também o Instagram deles e a loja onde vocês podem comprar alguns produtos e de quebra nos ajudar aí a continuar criando conteúdo. Muito obrigado, então agora fiquem com o vídeo. Fala rapaz, hoje nós estamos aqui com mais uma partida de Pauper físico. E vocês estão vendo mais ou menos em câmera lenta e sim, isso aí é porque em alguns momentos do jogo vai acontecer isso, então não se assustem, eu não fiz o corte rápido, né? De movimentos, porque eu peguei esse vídeo direto da Twitch, da live que a gente fez, né? Live stream desse campeonato do classificatório. Então essa partida ficou com alguns momentos assim. Então tudo bem que não aconteceu nada de espetacular aqui, né? Apenas Landy Vai e um Ash Barons, mas só pra vocês não se assustarem. Então temos aí a partida do Scratch Ferries do Fabio Zmania contra o Cycling Storm do Lucas Silveira, também conhecido como Saprolindo. Então ambos, só Landy Vai e Landy Vai. E agora sim começou a partida. Spell Stutter no passe, né? Que significa que ele tem outro Stutter pra querer anular alguma coisa de custo 2, ou obviamente, mais obviamente o Ninja, né? Se ele tiver um Moon Circuit Hacker, ele até consegue castar de novo essa Stutter anulando de repente um Dark Ritual, um possível Dark Ritual do Lucas ali, né? Então ele fez ali o Ninja, o esperado Ninja, né? Já que gastar uma Stutter e deixar na mesa sem fazer o Ninjutsu é uma carta muito importante pra você anular as Spells do Cycling Storm. A não ser que tivesse faltando pouca vida, né? Daí você faz a Stutter pra finalizar. Ou se você tiver muitas Stutter, sei lá, mão com 4 Spells Stutter aí, querendo ir batendo, fazendo o Beat Down e pressionando o deck do Cycling Storm. Aqui, ó, mais um corte rápido ali. Um corte rápido. Eu confesso que eu fiz alguns cortes, né? Porque o Cycling Storm é um deck que, como ele tem que saber se ele pode combar, então muitas vezes o jogador acaba pensando um pouquinho e se vai fazer o combo ou não, principalmente nessa match que é uma das mais complicadas. Aí ele fez o draw rápido. Essas edições aí não sou eu que tô fazendo, tá, pessoal? Que nem eu falei. Eu peguei do... Como deu um problema de internet, tava cortando algumas coisas durante a live. Então o vídeo ficou meio assim, mas não se preocupem, vocês não vão perder nada. Nada de importante, não. Então o Lucas ali já tá com mais uma Land e o Fábio passou todo aberto. Então ele consegue dar ali Spell Stutter e Counter Spell se precisar, que é mais do que necessário pra muitas vezes acabar com o combo do Cycling Storm, que é um combo muito forte. É bem consistente. O deck aqui do Lucas até tá usando o Exume pra voltar o Skaab, né? Assim como várias outras criaturas, ele pode fazer Cycling de uma criatura e turno 2 já voltar. Então é uma carta muito útil nesse deck. Aqui, ó, Beat Down. Fábio já no passe, dando raio, levando ali o Lucas a 13. E o Skaab também é muito bom, porque o Skaab volta o Exume se precisar e outras cartas, né? As cartas-chaves. O Lucas praticamente tem que combinar esse turno ali. Não tem muito tempo, né? Porque como o deck do Fábio vai raio também, né? Então o Lucas ali em resposta ciclando ali a Street Wraith antes da Fire Seer entrar, porque ele sabe que tem a Stutter na mão do Fábio, então às vezes ele resolve fazer alguma... algum Storm grande ali. O dadinho tá significando o Storm. Ele tá querendo ver, de repente, de fazer um Rip the Graves grande antes da Stutter entrar, né? Porque como tem quatro manas, às vezes o Fábio tá com duas Stutter na mão, né? Então se a Fire Seer entrar na mesa, ele pode dar Stutter e Stutter pra pelo menos anular alguma coisa ou anular o Rip the Graves na criatura mais importante. Ele tá tentando se adiantar um pouco aqui, já que realmente a Spell Stutter é muito complicada nessa match ali pro Cycling Storm. E também, eu tinha esquecido de comentar, né? Como tem Street Wraith no deck, ele não pode se dar o luxo de chegar a muito pouco de vida, porque se ele precisar combar e comprar cartas com ela, ele vai ter que perder bastante vida, né? Então com o Raio, mas as... ele tá praticamente morto se tiver um Raio, né? A não ser que ele tenha alguma maneira de ganhar vida, né? Ele tem o de Radas Ploy pra poder ganhar vida, que é uma carta muito útil pra você além do card advantage, mas se salvar... Ele tá até somando... É, ele tá também marcando ali o dedinho perto do cemitério e o número de cartas descartadas. Pra caso ele tenha o de Radas Ploy. Então ele talvez quisesse fazer o de Radas Ploy justamente evitando que a Fairy Seed tivesse na mesa porque se tivesse duas stunters ele poderia anular, né? Já assim ele tentou achar eu acho que mana pra fazer o de Radas Ploy e no máximo só se tivesse um de Spell ou um Spell Pierce do Fabio ali pra poder anular de fato, né? Como ele já sabe que tem uma stunter na mão, então eu acho que ele fez até que de maneira interessante essa jogada ali, né? Já que ele já tá indo a poucos de vida e a mão dele provavelmente eram essas Street Wraith que ele já tava contando os pontos de vida. Então ciclando cada vez mais aqui como ele tá com 5 um raio é letal, né? Ou até mesmo aquela stunter e mais um ninja, né? Porque ele pode fazer a stunter aqui o Fabio e dar ninjutsu nessa... em uma das duas fadas e dar 5 de dano certinho. Então realmente de Rada's Ploy seria a solução ali ele pelo menos ganhava 5 de vida comprava duas cartas É, aqui pétala 5 de vida e pétala é o sinal de que tá indo pro combo, né? Tentando pelo menos E aqui é aquele momento que o deck control só fica tipo beleza o que que eu posso anular aqui pra acabar com esse combo, né? Apesar de ser bem resiliente bem consistente o deck do Cyclistorm ele às vezes na verdade muitas vezes ele pifa por si só então as vezes dá o azar de não encontrar as peças que tu precisa e se você tiver a sorte de estar jogando com um deck azul contra ele pra poder anular uma peça chave você consegue ganhar muito mais fácil e atrapalhar muito ali então ali tá o token do Pokémon significando as Storm tá em 2 ele já a carta já foi magicamente pro cemitério foi pro o Shadow Realm do Yu-Gi-Oh praticamente sumiu do nada eu juro que não foi eu que fiz aquilo o pessoal deve tá falando deve tá pensando assim pô o Guma tá fazendo uma edição muito mirabolante querendo botar a culpa no vídeo juro que não fui eu então ele tá ali com 4 manas pretas ele fez o Cabal Ritual então a carta chave a anular aqui é o Songs of the Damage que é a carta que consegue adicionar algumas vezes 15 manas acho que no cemitério dele tem umas pelo menos 6, 7 criaturas então é um Dark Ritual super bombado né e como ele tem a Stutter ali o Fábio ele consegue pelo menos um Songs ele se livra então o Lucas passou já tá já tá juntando as cartas ali ele não ganha ainda né porque ele tá com 5 de vida mas é acho que pela mão dele ele não tinha como ganhar então já temos aí o G1 do Scred Ferry do Fábio Fábio aqui então tá fazendo um Mulligan a 5 não sei se ele estava zicado ou se ele fez um aqueles Mulligans estratégicos né que ele sabe que Relíquia é a melhor carta contra o Lucas então ele pode ter ido Mulligado atrás dela né ou atrás de counters né às vezes você equipa uma mão quer dizer você abre uma mão de 7 que é até jogável mas não tem nenhum counter ou não tem pressão né Scred é a carta a pior carta contra o Lucas aqui então ele deve ter tirado fora os raios dá pra manter porque você ainda consegue ter o Burn pra matar o seu oponente o mais rápido possível pelo jeito ele achou essa Relíquia no topo com a Fairy Seer né ali o Lucas tá com uma Floresta né essa Floresta ele deve ter entrado então com Decenters Deliverance que é uma carta que destrói artefato né feita pra destruir os Hates como Nihil Spellbomb e a própria Relíquia também é boa pra usar pra você ter a carta essa mana verde pra você fazer Gnaught o Deboni contra os decks agressivos né porque você ganha muita vida e daí dá tempo de você combar mas a Decenters Deliverance é uma das opções aí que o Lucas tem no seu sideboard muitos decks também usam Shredded Sails eu gosto mais dessa carta né aí você usa a mana vermelha que ela pode destruir o artefato você pode ciclar ela também a outra verde também você pode ciclar mas essa aí pode dar 4 de dano em uma criatura voadora muito útil em algumas matches alguns decks também usam a Braid mas essa Relíquia aí veio em boa hora aí pro Fábio e vai incomodar também algumas pessoas usam no side o Mirror Shell Crab eu também gosto muito dessa ideia já que o deck é mais o B né um de Mir e você pode anular menos que o Park 3 a habilidade da Pujuka ou a habilidade do próprio Relíquia ou até mesmo anular Relíquia ou algum outro spell então eu gosto bastante do Crab então a Relíquia ali já comendo uma carta do Cemitério do Saprófita então agora além dos counters tem a Relíquia pra ele ter que lidar então como eu falei é uma match que já é difícil e agora tá ficando Dramática mas nada tá perdido ainda né eu digo Dramática mas é porque se ele for deixando isso aí daqui a pouco ele tomar um Ninja né é um deck que consegue combar praticamente do nada não existe Free Countries no Pauper né só Foil mas o Foil é uma carta que não é utilizada quase ninguém acho que são muito poucos decks que acabam utilizando a própria carta do Foil então ele tá fazendo o Rip tentando voltar alguma das criaturas aproveitar que a Relíquia tá virada né ali o Juiz tá apontando só pra aquela mana que eu acho que já foi gasta ele fez ali a mana que sobrou o Ash Barrens buscando mais um Pântano ali no outro jogo no G1 ele flodou bastante também ele tava com muito terreno é um deck que vai muitos poucos terrenos oito deles até ciclam né então um buscando outro terreno pra filtrar mais ainda o deck e o outro acaba dando Draw que é o Barrenmore mas o deck dificilmente floda e Dali Ninja baixou até Ash Barrens normal ali né sem sem buscar a sua mana colorida de repente ele queria achar mais uma mana pra poder ter o counter ali aberto mas uma mana já é o suficiente ele pode deu pra ver ali de relance que o Fabio tem um raio então ele pode deixar a relíquia aberta ali pra impedir que o Lucas é combe facilmente mas pior que eu já vi esse deck do Cycling Storm conseguir combar em volta de relíquia é um deck que se vem as cartas boas assim na mão essa relíquia às vezes acaba não não salvando só que também é um deck muito difícil de pilotar e um errinho pode te custar a partida inteira acho que o Lucas até comentou que foi a primeira vez que ele estava jogando com esse deck ele tinha chegado a ver alguns vídeos sobre o deck mas era a primeira ou uma das primeiras vezes que ele estava jogando com o deck então ele sabia que a match era complicada então ele estava até meio tentando ali aproveitar o máximo possível antes da relíquia ter mais mana aberta então ele está vendo que a janela de oportunidade dele está fechando muito então daqui a pouco ele não vai ter nenhum nem tempo mais né ou ele acha que ela carta para destruir o artefato também esse é outro problema se você ir ciclando muitas cartas para achar que ela destrói o artefato e a relíquia exilar essas criaturas você vai combar depois com poucas criaturas no seu cemitério né e você botou tudo no seu cemitério aquela hora então tem que tentar ir fazendo esses cyclings com humanas então meio que você tem que fazer meio combos meios combos né tentando voltar aos poucos essas criaturas porque se você deixa todo mundo no cemitério daí o cara vai lá história relíquia daí você beleza agora eu vou combar de novo eita só tem duas criaturas né apesar de o deck ter bastante criaturas com cycling você não pode deixar tudo no grave e ir cavando né sem como se não houvesse amanhã então aqui ele está voltando com o Rimp e algumas criaturas para daí e tendo esses drawzinhos né então comprando mais de mais cartas por turno mas esse problema aí não é o do Fábio o Fábio está de boa ali com o ninja dele e a relíquia ele só está esperando chegar no turno dele para poder para poder bater e no passe aqui já que não vai fazer mais nada Lucas já levando a 10 e 8 agora é o famoso se vira e o problema não é meu né estou aqui de boa com o meu ninja o Abel até comprou mais uma land tudo bem que ele não estava na melhores das situações ele estava com 3 mana só daria para fazer um counter e usar relíquia agora ele comprou uma mana mas seria muito melhor para ele se fosse uma ilha que daí ele poderia ter mana aberta para uma stutter e um counter agora ele tem apenas duas azuis abertas mas não pode reclamar já que com aquela relíquia ali ele ainda consegue fazer muita coisa é precisa muito da deliverance o Lucas aqui ele pode fazer no pass deliverance e daí tentar combar daí claro ainda tem os counters do deck de fadas o canto as cartas ali de cima eu até achei que era o exílio mas não as cartas de cima ali também são cemitério ele só está deixando separado ali as criaturas das spells achou ali mais uma land e era uma ilha então um dispel também botou no topo o dispel a outra ilha ele já não precisa mais vai comprar esse dispel com ninja então fadinha com ninja é uma sinergia muito absurda fez ali praticamente o fadinha com ninja é um preordem preordem grátis quer dizer não é grátis porque tu fez a fase enfim juntos virar um preordem faça o seu preordem 3 de vida 3 de vida precisa do de radas de radas também ajudaria para poder ganhar um pouco de vida mas tem que resolver mas tem que resolver também o de radas tem um jumpstart que é quase um novo flashback que no caso do próprio de radas é entre aspas melhor porque as vezes tu tem uma lenda a mais na mão e tu pode descartar e isso faz você ganhar uma vida a mais novamente ciclando aqui tudo isso não passa né que se não ele é só a não ser que ele tivesse pétala mas a vantagem do second storm é que ele consegue combar em instant speed ainda é um dos decks que tu consegue surpreender o teu oponente combar ali do nada sem o teu oponente ver de onde veio o Fabio está jogando aqui muito certo friamente vendo o que que ele anula ou não calculando certinho pegamos ali o tokenzinho de pokémon para stormar aí aquele dispel que ele tinha deixado no topo com a fada e comprado com o ninja está gastando aqui para anular este cabal ritual storming da 2 se ele tiver uma stunter ele ainda consegue dar essa stunter e usar relíquia então só tem duas cartas na mão mas o que ele precisa já está na mesa e na pilha search do a1 o que ele está cheio de cartas na mão no meu lucas é engraçado é engraçado como o deck azul com poucas ameaças tipo um ninja uma relíquia e um counter é só isso que ele precisa para dominar uma partida e é isso ele tem que ter aqui está passando então aqui ele tem que ter ele está morrendo na mesa só se ele está de repente ele tem um darkness ali a fog preta e tem que resolver também tem isso só tem uma carta na mão ali o fábio se for o darkness na mão ali do lucas ele consegue sobreviver mas tem que combar no próximo turno em volta da relíquia pelo jeito é isso não tinha não vai que o oponente esquece de atacar ainda tinha um counter mas não tinha acho que as duas azuis ali teria que ser uma ilha no topo para poder caçar aquele counter mas a relíquia acho que já ajudava não conseguiu sobreviver o saprófita parabéns aí ao fábio que ganhou essa primeira rodada do classificatório do palper foi realizado dia 31 de julho esse campeonato e temos a data também dos campeonatos da taverna dos ccqs classificatórios para o city class que vai dar vaga para o pro tour então dia 20 do 8 teremos o pioneer e dia 21 de agosto no dia seguinte já a gente vai ter o palper então marque aí na sua agenda dia 20 e 21 então a gente vai ter dois dias seguidos de stream acho que é de campeonatos diferentes é a primeira vez que eu acho que eu faço isso então marque já na sua agenda que dia 20 e 21 daí também no mês que vem dia 11 dia 18 a gente vai ver se a gente vai fazer o stream mas dia 20 e 21 a gente vai ter dois campeonatos que a gente vai realizar aí a stream no canal um é o classificatório para city class é o pioneer e o do dia 21 na verdade é o classificatório para o nacional palper né antes que alguém acho que é também para o city class não do palper aí é o do classificatório para o nacional beleza muito obrigado espero que vocês tenham se divertido e gostado desse vídeo como eu falei teve alguns momentos ali que deu umas puladinhas mas é porque foi por causa da uma pequena queda na internet às vezes acontece né na stream mas não afetou em nada né drasticamente queria agradecer a todo mundo que acompanhou se vocês curtiram deixe seu joinha que ajuda demais no nosso trabalho e também vai continuar nos incentivando a continuar trazendo cada vez mais conteúdo e é isso muito obrigado e até a próxima falou tchau 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 tchau